Senhores, muito obrigado aqui pela presença, esse privilégio de estar com o Major Giovanni aqui no estúdio com a gente, o Major Márcio Borba Fernandes, aqui com a gente, comando do 36º Batalhão. O que o senhor acha importante nesse momento, fim de tarde da segunda-feira, nos comunicar? Rogério, primeiramente, importante, eu estava na sala de espera, nós estávamos ali na sala de espera e ouvir as questões positivas de empreendedorismo e de precursoria de farroupilha no tocante ao empreendedorismo. Daniel Bamp, a Regina, o Vinícius, aqui falando justamente sobre questões positivas para farroupilha, questões que agregam a farroupilha. Então, dentro disso, como um carro-chefe, as questões importantes que a gente traz aqui são justamente a questão da informação. Hoje, em farroupilha, se criou uma situação de desinformação, de áudios, de vídeos, de mensagens recebidas pela própria população e a difusão descontrolada desse tipo de informação, que não foi só nesse caso que aconteceu. Casos anteriores aí nas escolas e de outras situações que aconteceram, acontecem em qualquer cidade, mas a gente fala por farroupilha justamente por acompanhar e ter acompanhado, não só no dia a dia da cidade, mas também em várias entrevistas que nós prestamos aqui na rádio. Então, eu já inicio falando da desconstrução desse tipo de informação. Nós, enquanto população, enquanto cidadão de farroupilha, nós temos que filtrar, nós temos que triar as informações com quem sabe, com quem trabalha com isso. Recebeu uma informação, verifica se ela é verdadeira. Recebeu uma informação, um áudio, um vídeo, qualquer tipo de situação por rede social ou um grupo de WhatsApp, verifica com quem sabe, com quem trabalha. Porque nós acabamos causando um transtorno, nós acabamos causando um caos, uma insegurança desnecessária para assuntos que todos bem sabem que a Brigada Militar, em farroupilha, os órgãos de segurança pública dentro do RS Seguro, da qual nós temos parceria, Polícia Civil, nós temos a parceria com o Instituto Geral de Perícias, nós temos a parceria com a SUSEP, a Superintendente de Serviços Penitenciários, e atuamos em conjunto. E desta forma, não diferente disso, nós continuamos e atuamos em conjunto, inclusive, durante o final de semana. De uma ação que iniciou por Caxias do Sul, na Operação Choque de Ordem, e que se estendeu para o Farroupilha também, porque a própria, o 36 BPM, ele é um núcleo somente, dentro de vários outros núcleos dentro do CRP a Serra, da qual congrega cinco batalhões e 66 municípios. Ninguém faz nada sozinho, Rogério. Ninguém está sozinho, solitário, nessas ações. Então, recebendo uma oferta do próprio Comando Geral, recebendo uma oferta do próprio Comando Regional, vocês querem aí, né, estender essas operações para o Farroupilha? Sim, vamos estender com o nosso orgânico, né, nosso efetivo, Força Tática, nossos efetivos do policiamento, né, de manhã, tarde, noite e madrugada, juntamente com as tropas especializadas. Aí você me pergunta, Rogério, quem eram as tropas especializadas? Batalhão Aéreo, o BOP, Batalhão de Operações Especiais, o Batalhão de Choque, o Batalhão Rodoviário da Brigada Militar, né, e as equipes de Farroupilha. Eles estão nos ouvindo, certamente. Quem criou, eu só até usou a expressão, um texto rebuscado. Estava bem feito um texto, a voz é de inteligência artificial, que a gente consegue escolher até o tipo de voz que a gente quer, né, porque, particularmente, parecia que era um policial que estava falando, né, pela forma de se manifestar o texto. A Rádio Espaço era citada, entre outras empresas também, de ameaça, enfim, que isso mexe com todo mundo. Obviamente, a polícia, a Brigada Militar e Inteligência, está indo atrás para quem criou tudo isso também, né? Não vai passar batido, ah, passou, e esse pessoal que está criando e, de repente, pode criar mais um ou outro vídeo, essa coisa toda. A Brigada e a Polícia estão atrás disso, obviamente. O que nós podemos dizer agora, e eu acho que o sinal que eu vou dar aqui, o público vai entender, tá? Está indo atrás, sim, e, inclusive, né, as pessoas devem ter o cuidado em replicar, porque podem ser responsabilizadas também, juntamente. Esse item é importante. Quem replica e quem faz questão de, ah, eu estou passando uma baita notícia, cuidado. É envolvido no processo. Está junto. Tu está colaborando com a desinformação. Está colaborando com a desinformação e o caos. E isso é importante a gente falar, tá? Então, eu acho que o recado aqui, eu acho que vai ser entendido, né? As pessoas são inteligentes, as pessoas são conscientes, né? De uma forma ou outra, acabam fazendo, de uma forma impensada, receber, não triam e compartilham. Então, é importante falar e frisar que está sendo investigado, a Brigada está indo atrás, e o que a gente pede aqui é colaboração. Quer replicar? Recebeu? Para contigo, para essa mensagem contigo e replica para a nossa segurança pública. Trabalha conosco. Ajuda, nos ajude a fazer essa investigação, a engrossar essa investigação, tá? E realmente responsabilizar quem deve se responsabilizar. Nós somos hoje o 36 BPM, nós somos o Batalhão de Farroupilha. Só que nós somos muitos, Rogério. Nós não paramos só no 36, o 36 é uma célula só. O 36 Batalhão é uma célula só da segurança pública. Como eu disse, Coronel Douglas, Coronel Feoli, Comandante e Subcomandante-Geral da Brigada Militar, juntamente com o Comando Regional, Coronel Márcio, eles nos ofereceram e nos dão total apoio nas nossas ações. Então, quando, vou usar as palavras do Coronel Feoli, quando mexe com um, mexe com todos. E atualmente, em Farroupilha, está mexendo com todos, está mexendo com a cidade toda. Da instituição que faz a sua parte, da população que faz a sua parte, do Poder Público Municipal, o Prefeito Fabiano e o Vice Jonas, tá? Nós agradecemos muito aí o apoio do Poder Público Municipal, de todas as instituições e de toda a comunidade que auxilia. Então, aquelas pessoas que também quiserem auxiliar, façam isso que a gente solicitou. Repliquem para nós, enquanto segurança pública. Tem dúvida de alguma informação que recebeu? Tem dúvida? Tem algum receio? Alguma coisa? Tria com a gente. Dá para nós essa informação, mande para nós, que a gente vai trabalhar junto com a Polícia Civil, junto com a equipe do Ederson, junto com a equipe do Instituto Geral de Perícias, que está hoje com um banco genético incrível. Vou aqui externalizar, porque é interessante o público saber, na figura do perito Ayrton Kramer, que é responsável pelo IGP em Caxias. O que isso representa? E representa que quem comete um crime, quem coloca só digital, nós temos condições aí plenas de saber quem é no futuro. De forma rápida. De forma rápida. Então, o banco de dados genéticos está muito bom. SUSEP, pessoal. Superintendência de Serviços Penitenciários, parceiro e também atuante no RS Seguro Farroupilha. Temos condições de saber, temos condições aí pela inteligência da SUSEP, em contato conosco, integrado com as equipes de inteligência, ter muitas informações. E trabalhar muitas informações. E por aí eu termino a minha fala aqui, justamente para não... Major Giovanni Gomes, Major Márcio Boba Fernandes, aqui no estúdio da Rádio Espaço. O Rudinei pergunta, o áudio que circula e que circulou, que proíbe as pessoas de saírem da rua depois das 22 horas, principalmente do bairro industrial, é verdade ou mentira? Senhores, é a criação do caos novamente. Se as pessoas não puderem fazer e terem a sua liberdade, em que cidade nós estamos? As pessoas façam o que têm que fazer, atuem onde têm que atuar, vão, trabalhem e retornem o seu trabalho em tranquilas. É do bem? Não deve nada? Continue a sua rotina. Brigada Militar, Força da Comunidade, está aí para auxiliar e estar junto com todos. Existem facções criminosas atuando em Farroupilha? Existem quem se diz de facção criminosa. Existem, em vários lugares, em várias cidades, núcleos e situações de pessoas que se dizem de A ou de B. Assim como tem inúmeras situações de drogadição, inúmeras situações de vendas de drogas em núcleos. Só que, estou a te convir, né, Rogério, que a droga hoje, ela é o câncer da sociedade. Onde existe demanda, vai existir quem venda. Eu preciso daquele produto, vai ter alguém que vai me oferecer. Então, é uma luta diária de Farroupilha e do efetivo da Brigada Militar, da Polícia Civil e dos órgãos aí incluídos dentro do RS Seguro contra a questão das drogas, contra as bocas de fumo, contra aquele que vende, contra aquele que também usa, né, e que muitas vezes é apresentado na delegacia também, por N situações, né, que se apresentam no momento da abordagem e no momento da flagrância, né, em que se encaminha para a delegacia. Alguma facção, algum grupo, está mandando em algum bairro aqui em Farroupilha e passa por cima da Brigada Militar? Não, ninguém passa por cima da Brigada Militar e a Brigada Militar entra aonde quiser, quando quiser.